Salve galerinha, beleza? Quem está falando aqui é o Lucas Dauti, bem-vindos a mais um vídeo do FIFA Champions RJ. E o vídeo de hoje galera, eu vou dar um super up aí do 128 para o 136 galera. Então aí vamos começar dando um up no Naldo, deixando ele aí no geral 100, beleza? E nós vamos conseguir dar uma class nele aí, vamos deixar aqui esse zagueiro no nível 95, geral 95 para fazer a class. Vamos lá, tá aí, upamos ele para 95, agora vamos aqui no Naldão da Massa, jogamos aqui os itens necessários, mais 2 milhões aí. E vamos somar, aí já 8 milhões 277 mil coins gastos para fazer esses up. Aqui galera, no Alba Meand, eu fiquei puto com CR7 lá, no torneio, eu não tenho paciência para aquilo, então saí comprando jogador para fazer de XP. Comprei 10 jogadores 90 a mais, gastei 3.3 milhões em cada praticamente, comprei mais a carta do Alba que foi 8 milhões e meio, entendeu? Eu gastei mais 8 milhões e pouco aí para upar ele, então gastei muita grana no Alba. Então ficou ali bem mais caro, mas enfim, já me livrei já daquele CR7. Aí vamos para o Mictário, joguei ele para o 97, né, e joguei ele depois no Ronaldinho Gaúcho, o Monstro, o Mito, dando uma terceira class nele. E aqui galera, meu time já foi 130, era 128, dei mais duas classes aí e ficou 130. Nesse up aqui eu gastei aí mais ou menos 12 milhões porque eu tive que pegar esse ídolo e então eu acabei gastando bastante, gastei com jogadores para upar e pegar ele, gastei comprando jogadores, upando ele e jogando ele no baileiro, entendeu? Aí aqui também mais ou menos 12 milhões para fazer a campanha do Rui Costa, upar ele, entendeu? Até 95. E aí peguei aqui o Arnaldo Tovic do evento, caça ao tesouro que está rolando aí, dei apenas um up nele, show. Então vai gravando aí, peguei o Vieira lá também, aqui eu gastei um pouco menos, né, eu joguei ele para o 93, só, e aí eu fiz o que? Eu joguei o Vieira no DP, dei mais um Higuaín ali que eu tinha comprado também e coloquei o DP no 100, beleza? Aí o Rui Costa que eu upei lá atrás, eu joguei no DP também para dar a primeira class nele, gastei mais 2 milhões. Aí vamos para o Alba Meand, se vocês repararem aí já tem duas classes formadas aí já, ó. Já dei duas direto no Alba Meand, uma de 2 milhões, já foi uma, e mais uma agora, de 2 milhões e 250 mil coins. Beleza? Então aí mais duas classes. Aí galera, aqui eu gastei bastante para pegar o Anri, né, mas valeu a pena aí também. Coloquei ele em 95 aqui, eu upei ele pouco a pouco, então eu vou mostrando vocês aí. Dei um, um, dois outros ali, aí dei mais um agora. Aqui eu gastei, aqui eu comprei esse, o Ben Yarder aí, comprei dois, então eu gastei aí mais 3 milhões e 200 mil, se eu não me engano, em cada carta. Eu até esqueci de somar isso daí, né? E coloquei o Anri no geral 97, beleza? Aqui também eu botei mais um, um Ben Yarder também, mais 3 milhões e pouco aí, eu esqueci de somar, eu esqueci mesmo. Só que isso aí já deu mais de 9 milhões aí, quase 10 milhões nessas três cartas. Aí galerinha, upei impulsos, que eu tinha bastante impulso aqui para upar. Eu upei 7, que é o que meu time consome, 7 impulsos diferentes. Aí já ganhei mais um, mais um de geral aí. Só esse impulso de controle de bola que não saiu do vídeo ali, upado, mas eu já estava no finalzinho, eu ganhei lá e upei ele também, 7 milhões. Esses impulsos ali no, no rostinho ficou muito top. E aí meu time já foi para 134, galera. Peguei o som lá do evento também, do caça-tesouro. Dei mais um up nele para ficar 97 e joguei ele no monstro Petit. Dando aí uma terceira classe nele também. Então eu tenho o R10 e o Petit com 3 classes. Beleza? E aí galerinha, para fechar, joguei lá aquele, o Henrique que a gente upou. Joguei ele no Jovinho com mais 2 milhões e 750 mil coins. Show galera. Mais uma classe 3. E aí assim ficou meu time. 136, de 128 para 136 galera. Olha aqui, upe, que grana que eu gastei. 142 milhões e 965 mil galera. Fora aquelas cartinhas lá que eu esqueci de somar, né? Então foi aí mais ou menos em 155 milhões, 160 milhões mais ou menos. Beleza? Então já queria deixar agradecimento aí ao nosso parceiro aí Ricardo do FIFA. Que sempre está ajudando a galera aí na trade. Na manipulação. Dá uma passada no canal dele lá, que o cara é top. Manja muito. Muito do que eu fiz aqui foi graças a algumas coisas que ele passou. Show? Então é isso galerinha. Muito obrigado aí por assistir. Tamo junto. Até a próxima. É nóis. Fui! Tchau. 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 Tchau.